A alimentação para promover saúde e qualidade de vida, e não como algo a ser pensado para o controle de doenças. Nutrição funcional é o tema do nosso bate-papo com a nutricionista Michele Gilabete, do TV Câmara Entrevista dessa semana. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada pelo convite, por estar aqui, podendo falar de um tema que hoje está tão exposto e tão procurado pelas pessoas em busca de saúde. Vamos lá. Então, vamos começar pela definição das coisas. Nutrição funcional. Qual é a diferença da nutrição funcional para a nutrição convencional, que a gente vem ouvindo sobre isso até então? Sim. A nutrição funcional é relativamente nova. Ela está no Brasil há cerca de 20 anos. Antes disso, a gente praticava uma nutrição convencional, que era pautada nas doenças. Então, antes eu tinha dieta para diabetes, para hipertensão. E hoje, com a introdução da nutrição funcional, a gente tem dieta baseada no indivíduo. Então, eu não faço mais uma dieta para diabetes. Eu faço mais uma dieta para diabetes na Fernanda. Então, assim que a gente vê a nutrição funcional. É uma ciência integrativa. Ela vê todos os sistemas do seu corpo de forma integrada, de forma única. E ela é diferente em cada organismo. Então, cada organismo é único. E isso a gente chama na nutrição funcional de individualidade bioquímica. É a partir daí que a gente começa a ver a nutrição funcional. Sim. Não seria o caso de a pessoa procurar o nutricionista, a nutricionista, somente no caso de ter uma demanda de doença. Ou o mais óbvio que as pessoas procuram é nas questões de peso, né? De sobrepeso, de obesidade. A nutrição funcional, então, seria para todos, em todos os momentos da vida. Exatamente. Adulto, criança, seja quem está mais magrinho ou mais gordinho, enfim. Sim. A nutrição funcional trabalha com saúde, né? Então, assim, a gente trabalha com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Ou, no caso, quando a doença já está estabelecida com o tratamento dessa doença. Sempre falando na parte alimentar, né? O principal objeto de trabalho do nutricionista é o alimento, né? E é a partir dele, a partir dos nutrientes do alimento que a gente vai direcionar para determinado objetivo. Sim. A gente tem ouvido falar muito em redes sociais, internet, programas de televisão, enfim, sobre essa preocupação com alimentação. A população está mais consciente ou o problema com o peso é que está levando as pessoas a essa busca? Na verdade, as duas coisas, Fernanda. A gente teve, na verdade, no Brasil e no mundo, né? Um processo que a gente chama de transição epidemiológica. Essa transição epidemiológica nutricional, ela se deu, assim, com... Quando a gente olha antigamente, a gente via um número muito maior de doenças infecciosas. Essas doenças infecciosas, elas saíram de cena e entraram as doenças crônicas não transmissíveis, né? Essas doenças crônicas não transmissíveis vêm aumentando ao longo dos anos, né? E, assim, a busca pela nutrição, né? Na verdade, não só como forma de emagrecimento, mas também como forma de controle e tratamento dessas doenças, né? Muitas pesquisas foram feitas e vêm sendo feitas constantemente, porque a nutrição é uma ciência viva, né? Relacionando, associando os hábitos alimentares com o surgimento dessas doenças, né? Então, assim, eu acho que isso desperta nas pessoas esse grande interesse pela busca da nutrição nesse momento. Não só pelo emagrecimento, né? Sim. A realidade no Brasil hoje, quais são os números? Saiu uma pesquisa do Ministério da Saúde ano passado, que é a Vigitel, que é uma pesquisa por telefone, feita em todas as capitais do Brasil e o Distrito Federal, falando que nos últimos 13 anos, houve um aumento de 67% da obesidade, né? Então, hoje a população, pelo dado dessa pesquisa, ela se encontra 50% acima do peso, né? E houve um aumento da obesidade um pouquinho maior em mulheres do que em homens. Então, assim, eu acredito que a busca também seja para ter esse controle, né? De peso. E esse controle de peso, né? Na verdade, assim, esse sobrepeso e essa obesidade, elas estão muito associadas também à mudança do padrão alimentar. Sim. Né? Desde que a gente não pode condenar a industrialização, mas a partir da industrialização, foi vendido bastante praticidade, né? Hoje você não sai do seu quarto para comer uma comida. Pelo telefone, você consegue pedir. Né? Você está no seu trabalho, você consegue pedir comida. Você não se movimenta mais na busca pelo alimento, né? E o alimento industrializado, ele vem com maior conteúdo de sódio, maior conteúdo de gordura saturada. E isso vai inflamando o seu organismo, que é a obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória, né? E hoje em dia já é uma doença em nível mundial, é uma epidemia, né? Já é considerada uma epidemia. Sim. É uma obesidade e outras doenças, como você falou, da causa inflamatória. Os alimentos são o próprio remédio para isso? Sim. Exatamente. O alimento, ele é o remédio para as doenças, né? E é um promotor da saúde. Sim. A gente pode detalhar um pouco mais, você estava me dizendo aqui, até antes da gente começar a gravação, sobre os pilares da nutrição funcional. A nutrição funcional, ela tem cinco pilares, né? Cinco princípios, né? O primeiro dele é o que a gente começou a falar da individualidade bioquímica. É você ver cada organismo como único, né? Cada um tem a sua constituição genética, tem os seus fatores associados ambientais, emocionais, faz atividade física, tem gene favorável a desenvolvimento de determinada doença ou não, né? Então, essa é a individualidade bioquímica, né? É o primeiro pilar da nutrição funcional. Tem, a partir dela, dessa definição, a gente pode ir para o segundo pilar da nutrição funcional, que é o tratamento centrado no paciente. Como a gente falou anteriormente, né? A nutrição convencional fazia muito a dieta baseada na doença. E a nutrição funcional, a gente vai fazer centrada no paciente. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, assim, uma das coisas mais importantes da nutrição funcional é ouvir o paciente. Uma consulta de nutrição funcional, a primeira consulta, que é quando você tem o primeiro contato com o paciente, é onde você vai fazer uma anamnese, não dura menos que uma hora e meia. Porque a gente vai ter que conversar para saber toda a história familiar do paciente, toda a história individual desse paciente, quais são os fatores de vida dele que podem estar influenciando nos sintomas e sinais que ele oferece hoje, né? Que estão aparecendo no organismo dele hoje. Então, assim, é uma anamnese muito bem detalhada, que vai me dar todo o histórico desse paciente para eu começar a conduzir a minha conduta nutricional. A partir dela que eu vou começar a montar um planejamento alimentar para aquela pessoa. Independente se for só por emagrecimento, por exemplo, tem paciente que pode procurar o consultório para emagrecimento. Ah, mas eu como super bem. Isso acontece muito hoje em dia. Minha alimentação é muito boa, eu como super bem, mas eu não consigo emagrecer. E aí, a partir da conversa com esse paciente, a gente vai identificando sinais e sintomas de deficiências ou excessos de vitaminas, de minerais, que levam à condição que aquele paciente está hoje. Então, assim, esse é o segundo pilar da nutrição. E para fazer esse pilar, a gente usa um sistema que a gente chama de antecedente, gatilho e mediador. A nutrição funcional usa exatamente esse sistema para começar a fazer o diagnóstico nutricional do paciente. O que seria isso? Os antecedentes é tudo o que você me fala do seu histórico familiar. Sua mãe tem diabetes, seu pai tem câncer, você teve um irmão que tem muita gastrite desde cedo. Então, todo esse histórico familiar você vai me contar. E eu, como nutricionista, vou anotar. O que são os gatilhos? É tudo o que inicia um processo. E o que são os mediadores? É tudo o que perpetua esse processo. Então, assim, colocando na prática para a gente conseguir fazer um diálogo que entre todos consigam entender. Por exemplo, você aparece no consultório com uma constipação por deficiência de magnésio. Então, está lá, a gente já identificou que é uma deficiência de magnésio que está te causando uma constipação. Então, qual que é o gatilho da sua constipação? É a deficiência de magnésio. Só que aí, a gente vai fazer também nessa consulta, como ela é longa, a gente vai fazer lá um recordatório de 24 horas. Você vai me contar nesse recordatório tudo o que você comeu nessas últimas 24 horas. Eu também posso pedir para você fazer, até antes da consulta, como uma pré-consulta, um diário alimentar. Então, você vai me contar, enquanto você não vai chegar na consulta, você vai me contar num diário tudo o que você come. Então, o que eu vou ver com isso? Todo o seu hábito alimentar. O que a Fernanda costuma comer? Aí, a partir desse seu hábito alimentar, eu identifico que, nossa, a alimentação da Fernanda não tem fibra, praticamente. A Fernanda vai ter pouca água. Então, o que eu vejo com isso? Que a baixa quantidade de fibra na sua dieta e a baixa ingestão de água, elas estão mantendo a sua constipação. Elas estão perpetuando a sua constipação. Então, o que seria isso? Seria um mediador. A sua dieta pobre em fibra e água. Então, assim, além disso, a gente pode ir um pouquinho mais além. A gente pode pensar no seguinte, assim, por exemplo, a Fernanda está com uma constipação por deficiência de magnésio porque ela não ingere alimentos fonte de magnésio. Pode, não pode? Mas ela também pode estar com uma deficiência de magnésio porque ela não absorve direito o magnésio. Pode, não pode? É muito complexo. É muito complexo. Então, a gente vai ver isso tudo nessa primeira consulta. Por quê? Você pode estar ingerindo fonte e eu vou descobrir isso conversando com você. Mas por que você está com magnésio? Por que você está com essa constipação por magnésio? Porque você pode não estar absorvendo ele direito. E aí, isso leva a gente para o terceiro pilar da nutrição funcional, que é a biodisponibilidade dos nutrientes. O que é a biodisponibilidade dos nutrientes? Se eu observar o equilíbrio desse nutriente dentro do seu organismo, ele está em quantidade e qualidade? Ele está sendo absorvido dentro do seu organismo? Eu tenho que olhar desde a fonte do nutriente, né? De onde eu coletei esse nutriente? A forma de preparo dele também. Um exemplo bem simples também, assim, de, por exemplo, aumentar a biodisponibilidade de um nutriente. Todo mundo conhece a associação entre ferro e vitamina C. Sim. Então, eu oferecer uma salada com vegetais verdes escuros e temperar com limão, eu estou aumentando a absorção desses nutrientes. Nesse momento da consulta, que você vai identificar essas questões, há necessidade de pedir, de pedido de exame, exame de sangue para investigação? Não é a principal ferramenta da gente. Mas, sim, o nutricionista pode pedir exames que estejam associados à conduta alimentar. Não é qualquer tipo de exame que a gente pode trabalhar. Mas só por saber, assim, da rotina alimentar da pessoa, você já vai identificando ali nesse processo? Na verdade, sim. A gente consegue identificar mediante a aplicação de um questionário de rastreamento metabólico. É um questionário que a gente aplica durante a consulta, que foi desenvolvido pela nutrição funcional americana, né? E depois trazido para o Brasil. E que, assim, é um questionário com muitas perguntas sobre a frequência que ocorre em determinados sintomas no indivíduo. Então, eu vou te perguntar, Fernanda, você tem dor de cabeça? Essa dor de cabeça, ela é frequente? Quando ela é frequente, ela é muito forte? Ou não, ela é frequente, mas ela é leve? Ou não, ela é rara, mas quando ela acontece, é muito difícil de lidar? Então, você vai me respondendo. Você tem constipação? Tem, tem constipação, mas só quando eu estou estressada. Isso tudo, por isso que a consulta demora. É um questionário bem detalhado, que tem profissional que manda também na pré-consulta, junto com o diário alimentar e tem profissional que aplica na hora. Então, a partir desse questionário, eu tenho todos os sinais e sintomas que estão acontecendo com você recentemente. Porque isso também pode mudar. Sim. Então, assim, depois da biodisponibilidade do nutriente, e também tem que ter cuidado com essa biodisponibilidade, quando a gente vai suplementar, porque o nutricionista, a principal ferramenta dele é o alimento. Mas ele também pode trabalhar com o suplemento, né? Então, quando a gente faz formas magistrais, né? Que a gente vai suplementar vitaminas, minerais, eu tenho que saber para quem que eu estou fazendo essa prescrição. Por quê? Se a pessoa que eu estou prescrevendo é uma pessoa que faz uso, por exemplo, de um medicamento de uso contínuo, que diminui a produção de ácido clorídrico, então muda o pH do meu estômago. E eu vou prescrever um nutriente numa forma que eu preciso desse ácido para absorver, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar perdendo nutriente, porque eu não vou ter um meio para que ele seja absorvido. Então, por isso que é importante a nutrição funcional olhar para o indivíduo. E é nisso que ela é centrada, né? Sim. Porque eu não estou prescrevendo um nutriente para qualquer pessoa, eu estou prescrevendo para aquela. E aquela pessoa toma o tal medicamento. E se esse medicamento não favorece o meio de absorção, eu estou perdendo nutriente. A gente vai para o quarto pilar. O quarto pilar da nutrição funcional é a meta da nutrição funcional. Que é você oferecer vitalidade positiva. Saúde como vitalidade positiva. E o que é isso? É você oferecer formas químicas para as suas células reagirem ao meio que você está inserido. Então, nada mais é do que eu pegar a ciência do nutriente e colocar na individualidade bioquímica da Fernanda. Então, assim, é de acordo com o que você me disser que você está passando no momento, eu fornecer nutrientes para você passar por esse momento. Então, assim, se você é uma pessoa muito estressada, então, com isso você perde tais nutrientes, eu vou oferecer esses tais nutrientes. Eu não posso atravessar e tentar tirar você do seu estresse. Mas eu posso fornecer nutrientes para você passar melhor por esse momento, por exemplo. Então... Pela comida e pela suplementação ou complementação de... Principalmente pelos alimentos, desde que o seu organismo esteja equilibrado para absorvê-los. E aí, o último pilar da nutrição funcional é a teia das interconexões metabólicas. Apesar do nome super esquisito, o que ela quer dizer? Vamos deixar para o próximo bloco, que eu acho que aí deve vir uma explicação meio longa e o nosso tempo já está estourando. A gente está falando sobre nutrição funcional. Você que está em casa, não sai daí que o intervalo é rapidinho. A gente já volta. A gente já volta.